A tua luta é grande Mas em silêncio ficou Derrotou o inimigo Sobre a morte triunfou É preciso falar pouco Para a vitória ganhar Fecha tua boca e veja o anjo da bênção chegar É varão de fogo com pés reluzentes Com olhos ardentes, espalda na mão É glória que vai, é glória que cai O demônio sai, não volta mais não É varão de fogo com pés reluzentes Com olhos ardentes, espalda na mão Quebrou as muralhas e quebra as barreiras Desfaz as correntes com sua forte mão É varão de fogo com pés reluzentes Com olhos ardentes, espalda na mão É Deus e mistério no meio da igreja É Espírito Santo no teu coração Para receber vitória É preciso guerrear Aquele que tem coragem A batalha vai ganhar Covarde fica de fora Rebelde não pode entrar O que tem a língua grande Nunca vai participar Por murador preguiçoso E o que faz divisão Deus manda pra um concerto Um anjo com prumo na mão É varão de fogo com pés reluzentes Com olhos ardentes, espalda na mão É glória que vai, é glória que cai O demônio sai, não volta mais não É varão de fogo com pés reluzentes Com olhos ardentes, espalda na mão Quebrou as muralhas e quebra as barreiras Desfaz as correntes com sua forte mão É varão de fogo com pés reluzentes Com olhos ardentes, espalda na mão É Deus e mistério no meio da igreja É Espírito Santo no teu coração A vitória é daquele Que está pronto pra lutar Pra quem usa de engano A derrota vai chegar Não basta cantar bonito E nem pregar muito bem Quem anda junto com o santo Tem que ser santo também É varão de fogo com pés reluzentes Com olhos ardentes, espalda na mão É glória que vai, é glória que cai O demônio sai, não volta mais não É varão de fogo com pés reluzentes Com olhos ardentes, espalda na mão Quebrou as muralhas e quebra as barreiras Desfaz as correntes com sua forte mão É varão de fogo com pés reluzentes Com olhos ardentes, espalda na mão É Deus e mistério no meio da igreja É Espírito Santo no teu coração É varão de fogo com pés reluzentes Com olhos ardentes, espalda na mão É glória que vai, é glória que cai O demônio sai, não volta mais não É varão de fogo com pés reluzentes Com olhos ardentes, espalda na mão É Deus e mistério no meio da igreja É Espírito Santo no teu coração É varão de fogo com pés reluzentes Com olhos ardentes, espalda na mão É varão de fogo com pés reluzentes É varão de fogo com pés reluzentes Com olhos ardentes, espalda na mão É Espírito Santo no teu coração